Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje já é meu quinto dia na Austrália. Esses últimos dias foram uma loucura. Eu cheguei, vim pra hospedagem que eu tô ficando, que é uma casa de uma família australiana. Comecei a conhecer um pouco da cidade, resolvi algumas documentações, e agora resolvi voltar a gravar. Hoje eu tô indo em um lugar muito bonito, que se chama Diamond Bay, e eu pretendo filmar tudinho pra vocês, do caminho até lá, se aparecer alguma coisa interessante. E eu vou conversando com vocês. Até já, já! Então, gente, eu tô aqui no meu quarto. Já peguei aqui... Ih, a luz tá ruim. Já peguei aqui uma garrafinha de água, porque aqui é muito quente, então, né, tem que se hidratar. Vou deixar ela na minha bolsinha, que eu levo pra todo canto. E... Bem, vamos ver como que é essa... Essa Diamond Bay. Quem me indicou esse lugar foi o outro estudante que tá morando aqui na casa. Ele é um japonês, muito bonzinho, muita gente boa. O inglês dele ainda é bem básico, então, na maior parte das vezes, a gente conversa pelo Google Tradutor mesmo. Mas tá tudo certo. Ele disse que foi lá ontem. Ontem eu tive que resolver umas coisas do... de que eu vou morar depois que eu sair daqui, então, não dá pra fazer nada com ele. Hoje ele tá indo jogar tênis com os amigos japoneses que ele encontrou por aqui. Então, eu resolvi ir nesse lugar que ele disse que é fantástico. Acabei de sair da casa onde eu tô morando. Eu ainda não filmei ela por dentro pretendo filmar, talvez, amanhã. Mas a entrada é essa aqui, ó. Essa casa aqui. Não sei se dá pra ver por causa do sol. Gente, essa região é muito bonita. Tem umas casas muito lindas. Sério. E ali pra baixo, descendo, tem um cintinho comercial. Tem vários restaurantes, barzinhos, lojas. Enfim, mas eu vou gravar o dia pra vocês. Eu vi aqui no Google Maps a Diamond Bay ficar 14 minutos de onde eu tô. E, nossa, gente, tá muito sol. Isso que ainda são... Deixa eu ver que horas são. Acho que são 9 horas da manhã agora. 9 e pouco. Uh! 10 horas. Demorou muito tempo no... Me maquiando. Deixa eu ver pra gente que eu tenho que ir. Tô péssima com o mapa. Tá. Parece que eu só tenho que ir retão toda a vida e depois pegar pra direita. Então, vamos ver. E eu vou filmando um pouquinho do caminho pra vocês. Gente, céu. Esse céu tá muito ardido. Pelo amor de Deus. Algo que eu achei bem parecido com o Brasil aqui foi que eles deixam os carros estacionados na rua também. No Japão não tem isso porque as suas são muito pequenininhas lá, né? E aqui é muito arborizado. Tem, tipo, muita, muita árvore. Muito mato, né? Tudo. Achei muito bonitinho que também a sua sempre tem... Sempre tá mostrando o nome das suas, né? Tipo, aqui você desce, você vai pra Mitchell Road. Continuando reto, você continua na Oats of Head Road. De Rose Bay. Que é... Que é o suburb... Suburbo. Suburbio. Que é o suburbio que eu tô vivendo. E... Bem, é isso. Vamos ver. Gente, o negócio que eu já tinha pesquisado sobre aqui e eu acho diferente é que quando os australianos não querem mais alguma coisa eles deixam na calçada. Se alguém passa e fala Nossa, eu quero esse negócio. É... Pode pegar à vontade e o que fica que ninguém pega o lixeiro leva realmente pro lixo, né? Por exemplo, eu tô aqui na frente de um... É um apartamento aqui atrás, né? Tipo, vários bloquinhos de apartamento. E aqui na frente, no... Na frente do apartamento, nesse... Gramado eles deixaram essas cadeiras. Esse aspirador. Enfim, um monte de coisa, ó. Ó. Aí se, por exemplo, eu quero alguma coisa daqui eu dou uma olhada. Vejo, né? Se tá em bom estado, claro. E aí eu pego e levo pra cá. Se tá tudo certo. Ou se eles veem que ninguém pegou aí sim o lixeiro vem e... E pega. Ó, gente. Eu ainda não tinha vindo pra essa área. Eu só tinha ido descendo a rua, né? Aqui por cima eu ainda não tinha vindo. Mas... Também é um ponto comercial. Aqui, ó. Tem um ponto de ônibus. Na verdade, tem um ponto de ônibus em Prato Esquina. E... Tem um Coles. Um Coles é... Coles é um mercado bem famoso por aqui. Um mercado de rede. E aí, parece que aqui a gente tem um... Não tão grande, aparentemente. Mas é um mercado. E pra cá tem... Tem outras coisas. Outros comércios. Restaurantezinhos. É... Acho que ali é um negócio de beleza, né? De estética. Aqui, ó. A entrada do Coles. De Rose Bay. Não vou entrar nele agora. Talvez mais tarde. Talvez mais tarde eu entro pra comprar algumas frutinhas. Porque, como eu tô ficando com uma família que segue o judaísmo. É... Tem muitos alimentos que... Eles não podem consumir. E é exatamente por isso que eles pedem pra gente não levar a comida pra gente de casa. O único tipo de alimento que a gente pode levar são frutas. E... Bebidas. Em geral, assim, né? Eles servem pra gente café da manhã e jantar. E o almoço a gente tem que comer em algum lugar por fora. Como não pode levar comida pra casa, sempre opito pra comer em algum restaurante. Mas é super tranquilo. Eu gosto muito desse subúrbio que eu tô agora. Ele é muito bonitinho. Todo arrumadinho, sabe? Eu fui visitar ontem. Porque eu vou morar depois. Que acabar a minha estadia aqui. Ele... Não achei ele tão bonito. Mas tem bastante comércio também. Então isso vai facilitar a minha vida. Já que eu não tenho carro aqui. O meu apartamento fica em cima, na verdade, de um... No estúdio. Fica em cima, na verdade, de um... De uma loja. E eu moro numa avenida. Eu vou morar em uma avenida. Então... Tem de tudo lá. Tem farmácia, tem dentista, tem mercado. De tudo mesmo. Ai, gente, olha aquele cachorro. Que lindo. Olha que amorzinho. Meu Deus. Será que é bravo? Oh, meu Deus. Já tá calor. Não tá, menino? Então, gente. Eu acho que eu tô chegando. Já dá pra ver daqui, na verdade, o lugar. Meu Deus. Mas tá quente, hein? Vou virar aqui pra vocês darem uma olhada. Ó. Eu quero chegar nesse topo aqui, ó. Mas, ó. Já dá pra ver o mar daqui. Muito bonito. Muito bonito. Olha, gente. Tá descendo água de... Daquela pera ali. É que eu não vou, porque eu tenho medo de ter um bicho nesse mato. Mas... Tá descendo água. E olha o mar ali atrás. Eu vim por todo aquele caminho. Tô tentando achar onde fica aquele morro lá. Eu acho que é aqui pra cima. Ai, aqui pelo menos não tá tão quente. Tá um ventinho, tá suma. Uma delícia, ó. Ó, eu acho que eu vou ter que subir aqui. Vai lá pra cima. Nossa, galera. Eu ainda tô aprendendo a usar a GoPro, né? Aí eu coloquei na lá pra gravar sozinha. O começo ficou muito rápido. E eu tava falando. Não deu pra entender nada do que eu tava falando. Aí eu vou ter que voltar lá, depois onde eu tava, pra gravar de novo. Um saco mesmo, viu? Nossa, gente. Gente, mas essa região é linda. Ai, gente. Olha que linda essas florzinhas. Que amorzinho. Todo esse caminho. Eu acho que tô chegando. Galera, e as casas aqui são um arraso, né? Putz. Só casona. Nossa, casa é muito top, né? Ai, gente. Eu acho que é aqui. É. Acho que eu cheguei. Já tem até um bonequinho aqui, colocando que é perigoso. Ó. Olha como é lindo aqui de cima. Gente, eu andei daquele caminho inteiro até aqui. Galera, imagina eu morar numa dessas casas. De frente pra esse lugar lindo, pra esse mar. Nossa. Eu ia ficar aqui o dia inteiro, olhando essa paisagem. Muito bonito. Bom, eu vou ativar isso aqui. Tem um banquinho aqui pra apreciar a paisagem. Ó que lindo, gente. Pelo amor de Deus. Pronto, gente. Resolvi descer esse gramadão aqui atrás. Aqui a grama tá mais baixinha. A paisagem é perfeita. Vou ter aqui pra vocês. Olha isso, galera. Que lindo. Meu Deus. Eu esqueci de trazer meu drone, mano. De ver o que eu trazer. Mas tudo bem. Outro dia eu trago. Gente, um negócio que eu achei muito bonitinho aqui é que tem bebedor de água pras pessoas e também pros cachorros, ó. Porque o pessoal vem muito aqui passar com os cachorros, né? Vi vários por aqui. Aí já tem um lugarzinho pra eles beberem água. Achei muito fofinho. Tem um mapinha explicando os lugares que tem. E tem vários desses bonequinhos, ó. Pra tomar cuidado, né? Não cair na água nem nada. Agora tem uma escada aqui que eu vou descer. Onde que dá? Ai, gente. Mas tudo aqui é muito bonito. Nossa. Eu acho que se eu morasse aqui eu ia ter disposição até pra acordar cedo e fazer exercício. Mentira, é nada. Mas ia tentar. Que lugar bonito desse, né? Dá até vontade, às vezes. E aí Se inscreva no canal. 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 Não sei, é alguma coisa. Tem um parque ali em cima. Eu acho que eu vou lá correr. Porque eu tô ficando muito sedentária esses tempos.